Vai, toco, 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 toco Quem manda, manda no bairro Esse eu vi o SP DJ, deixa o tamborzão rolando Ata as pernas e relaxa Vem por cima e senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Soca, soca, soca Soca com postar, maloca Soca, soca, soca Soca com postar, maloca E se ela cansa de sentar a noite inteira Quando essa mina descansa, toca boada Soca, soca, soca Soca com postar, maloca Toca, soca Senta, 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 senta Senta, 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 senta... Quem manda, vem mandar no bairro É o que lembra, caralho Quem manda, vem mandar no bairro É se eu vi o SB DJ, deixa o tamborzão rolando Agra as pernas e relaxa Vem por cima e senta, 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 ... Soca, soca, soca Soca com força, maluca Soca, soca Soca com força, maluca Isso ela canso de sentar a noite inteira Quando essa mina descansa com a buada Soca, soca Soca, soca Soca com força, maluca Soca, soca Soca com força, maluca Pra mim você é o mais pica danado